Fala, galera! Aqui tá falando o Whey, o Imperator, esse dia é esse vídeo mais bem desse canal maravilhoso. E hoje, mano, a gente vai continuar esse jogo maravilhoso, que a gente tá chegando ao rumo ao fim, mano. A gente tá encaminhando ao fim, a gente tá com os últimos passageiros pra gente pegar mais um só. E, mano, as últimas missões são as últimas coisas a gente fazer. Se é semana, talvez a gente termine, semana que vem agora, né, porque agora é sábado. Então, semana que vem, isso der certo, até o final de semana que vem a gente termina esse jogo. Então, eu peço pra vocês, se você gosta dessa série, mano, desce aqui embaixo, deixe seu like, beleza? Desce, senta o dedo nesse like, mano. Marreta o like, beleza? Se você não é inscrito nesse canal ainda, mano, se você tá fazendo pra não assistir esse conteúdo aqui, você não tá inscrito ainda, mano. Tá vacilando, hein, mano? Desce aqui e se inscreve, minha nova. Inscreve aqui que se inscrever, você vai fazer parte da nossa família nobre aqui do canal, beleza? E compartilha esse vídeo pra três pessoas e o seu desafio nesse vídeo, beleza? E se você é um nobre de verdade nesse canal, você vai fazer o seguinte, mano. Você vai ativar o sininho nesse país pra se verificar ação de vídeos novos todos os dias, beleza? Se você não é um nobre, mas quando você faz isso, você acabou de virar um nobre, beleza? Então, mano, vamos lá, que tem muita coisa pra gente fazer hoje. A gente tem várias missões pra gente fazer hoje. Primeiramente, a gente vai cumprir essa missão do Bruce e do Mike, se eu falar com ele, porque ele vai passar outra missão pra gente. A gente vai pra Oakbury, a gente vai pra Overbrook e a gente tá do ladinho na ilha, já tá na ilha já, do acessado Nodrilha. Se eu não tô enganado, a gente tá indo pra lá agora, tá? Então, vamos fazer o seguinte, espera aqui, Mike, esse Bruce. Me espera um pouquinho, se eu for fazer o seguinte, vamos só mandar a gente ir pra ilha, que eu tenho certeza que a gente não tá na ilha. Ou eu já tô na ilha? Não, não estou na ilha, vamos pra lá, que é aqui do lado. Eu já deixei bem pertinho, tava fazendo as coisinhas e tudo mais. Tava vendo que a gente podia fazer tipo de dinheiro e tudo mais, e eu descobri que fazer as tarefas do comerciante é mais rápido de conseguir dinheiro do que qualquer outra coisa. Porque essas coisas de cebola que eu plantei aqui, alho e tomate, cada uma das tarefas que ele passa são 10 mil e 12 mil de dinheiro. E a gente já tá com o dinheiro necessário pra aumentar o barco mais uma vez, tá? Aqui é 30 mil, tá com 31. E vamos falar com o Mike e o Bruce aqui, né, mano? Mike e o Bruce, fala com nós, meus queridos. Ah, fala sério! O trabalho não era pra descolar cenoura. Isso é empêssego! Quem ia querer ver cenoura? Caramba! Como eu fosse usar cenoura pra esse trabalho? Isso é estupidez! Você precisa corrigir este erro. Rapidamente! O trabalho depende de pêssegos. Monte deles! Agora vai! Meu Deus do céu, ele quer pêssegos. Tudo bem, a gente tem que fazer mais um pomar, então. Vamos só fazer eles aqui. Vamos ver se eu tenho materiais de fazer um pomar, né? Que eu não sei se eu tenho. Ah, é isso aqui? É um espelho de taba de carvalho e fio inubilosa. Tá, a gente já faz isso. Que, né, isso eu não vou mostrar pra vocês. Mas vamos fazer essa missãozinha aqui que a gente precisa encontrar o... Aquele negócio lá, aquela fita K7, que não é fita K7, né? Que é o... Ahn... Acetato. É a King of the Readers, né? É. Ah, e vamos lá, mano. Vou dar uma procuradinha e eu volto com vocês no lugar dele, beleza? Então, até já já. Bom, a gente voltei aqui porque eu acho que eu encontrei, tá? Que eu nunca tive esse aqui. Então, é, é isso mesmo. Como é que eu cheguei aqui, tá? Como é que eu cheguei aqui nesse lugar muito estranho? Ah, foi bem fácil. Foi a primeira coisa que eu fiz foi... É, vamos lá, vou mostrar pra vocês desde o início, né? Chegamos na ilha, tá? Deve ser o nosso bote, né? E a verdade, vou mostrar pra vocês. Estamos de skin nova. Eu e o Dafodel. Ah, que bonitinho! Calcinha amarela, né, mano? Calça amarela, né? E chapéuzinho verde. E o que a gente fez aqui? Eu vim aqui. Peguei isso aqui. Subi aqui em cima. Subi de novo. E eu cheguei aqui nessa casinha. Tipo, não tem nada demais. Estando aqui a porta, que a gente pega da chave com a... Não esquece o nome dela. Com a Beverly. E vim aqui em cima. Era isso. Não tinha nada demais aqui na ilha. Então, vamos voltar pro barco, né? E ver ela plantar, farmar as coisas. E quando for colocar a construção, já sabem, né, mano? Bom, gente. Troquei aqui o nosso novo pomar. Tá junto com a nossa... 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 Pessegueiro, que se fala, né? E eu tava tocando aqui pra ela, né? Que, como vocês sabem, que essa musiquinha aqui faz elas crescerem mais rápido, né? Todas as coisas, né? Então, é isso que eu tava fazendo até agora. Ela não tá pronta ainda, porque... Uma hora eu vou terminar ela. Não tô mais agora. A gente já tá aqui perto de Oxburgh pra fazer a missão do Stanley, tá? Então, daí de lá a gente vai fazer a missão do Jack. A gente vai fazer uma coisa agora, que eu não fiz ainda. Que é o seguinte. Terminar a missão da Beverly. Que tá faltando só de colocar as coisinhas pra assistir. Aonde que tá esse negócio aí, esse projetor? Que eu não lembro mais. Projetor, pelo amor de Deus. Aonde você tá? É você esse aqui, projetor? Nossa, aqui é a cara da... Da... Astride. Projetor é você? Não. Você não é projetor. Tá. Aonde tá o projetor? Meu Deus do céu. Aonde eu coloquei esse projetor? Ele deve estar por aqui. Deixa eu dar uma olhada no meu bar que é mais fácil. Se a gente vir aqui, ó. Em editar. Não. Em melhorar. E sair clicando em tudo, ó. Esse aqui é o quê? Cave. Ferraria. Tenturador. Moinho. Ah, esse aqui é o quê? Esse aqui é o projetor. Projetor, projetor, projetor. Eu perdi o projetor, tá, gente? Eu não tô achando projetor mais. Calma aí. Eu vou dar uma procuradinha. Gente, o barco tá ficando tão grande que eu me perco nos lugares. Você tem que entender isso. Bom, tudo bem. Vamos lá. A chama aqui, ela. Fala comigo, Fia. Estou descansando as pernas um pouquinho. Você quer a cadeira? Eu não quero, não. Perfeito. Mas pode continuar sentadinho, então. Eu tenho que colocar o projetor aqui, né? Olha o quê que é. Vamos lá. Você não lembra qual é o nome do projetor? O projetor é o... Precisa de arquivo B2520... Não. Esse aqui não é o projetor. É o... Ahn... A seta... 1.4944. Esse aqui. Olha essa. Mais que vista. Amei essas casas. São lindas de morrer. Meu pai era fascinado pela arquitetura. Ele foi o milhão militar. Foi lutar no exterior e se apaixonou pelas fechadas. Mesmo no campo de batalha, estava sempre com câmera no pescoço. Passou a guerra... A guerra, hein? Tirando foto. Dá pra acreditar? Em meio da máscara e a violência, ele ainda encontrou a beleza. Ver aqueles prédios em ruínas deixava muito abalado. Ele quase não falava disso. Da guerra, sabe? A arquitetura acabou virando um... Ele falava desse assunto o tempo todo. Eu já te contei quando eu perdi a minha bolsa com a engenharia da telefônica e o praxe militar da minha mãe? Acho que não, né? Bem, dentro dessa bolsa tinha uma fotografia. Eu sempre atirava do... Ahn... Precisa descansar um segundo. Ah, véinha, né? Foi? Vamos lá agora fazer a missão do... Cara, sempre esqueci o nome desse personagem, véi. Stanley. Vamos lá. Depois a gente vai lá no... A missão do Jack. Para o Overbrook. Beleza? Vamos vir aqui. Eu não sei o que a gente faz no olhar a missão. É só sei o que a gente veio pra cá. Então é isso que a gente vai fazer. Ah, já chegamos aqui. Ei, chapezuna! Ah, estou tão empolgado. Isso vai ser demais. Está pronta pra ser minha peça? Pode preparar. Tem uma menina com um chapelão. Ela é alta. Ela vive correndo por aí. Ela faz tudo. Tem um portãozão. E é enorme. E brilhante. Sei lá onde fica. Aquela menina sabe. Porque quando você está pronta, ela te leva lá. Ei, você vai... Ei, você vai embora junto com ela? Demora. Quem fica triste? E aí? Cabum! Muitas luzes. Ah, é um estrondo daqueles. Explosões. Vento. Poeira. Fumaça. Tudo pro lado. E tudo sossega por um segundo. E a gente nunca mais pode ver nossos amigos. E aí? E começa o formento de verdade. Enfim. Obrigado pela presença. Presente. Tá. Peça em um alto. Ah. Aí está ensinando o que a gente leva aos espíritos, né? Legalzinho. Eu não posso mexer, tá? Porque está perguntando. Era isso? Tá. Temos que dormir aqui para falar com... Não sei se é o Bruce ou o Stanley. Calma aí. Estou vendo. Dorme. Amir. Nossa primeira dormida no vídeo, né? Nesse episódio. Amir. Muito bom dia. Né? Está de dia, né? Está de dia. Acorda, gambará. Acorda que já está de dia já. Acorda para trabalhar. Vamos ver se vocês estão aqui já para falar com a gente. Uh. Nosso primeiro tomatinho. God demais. Agora a gente vai poder... Eu vou botar mais tomate, obviamente. Vamos regar tudo aqui. Porque esse aqui vai ser a nossa fone de dinheiro, mano. Já dá para folgar o alho também. Bom demais. Alhozinho. Bota mais alho. Cara, alho e tomate e cebola é o que há nesse jogo, tá? 10 mil e 12 mil é o conjunto deles, tá? Muito dinheiro. A gente vai ficar... Essa aqui a gente vai deixar o barco fusaço no nível máximo. Acho que a cebola está pronta também. Vamos ver. Já está. Cebolinha. Oh! Força. Nossa, dá uma cebola. Ainda bem que eu plantei só cebola aqui. Nossa, mas a cebola é difícil de tirar, né? Toda hora que ela puxa e ela cai, olha isso. Tadinha da Estela, velho. E o Dafo Delo só fica olhando. Fala assim, olha essa trouxa aí, tá ligado? Ela fica puxando o negócio e caindo. Não tem força nenhuma e continua tentando. O Dafo Delo fica pensando nisso. Ah, minha dona, como você é burra, né? Você não pode implantar outra coisa. Tem que fazer uma academia. Pilates. Ele fica pensando nisso. Tenho certeza. Pronto. Vamos lá falar com... Acho que é o Stanley. É você, Stanley? Quer falar comigo? Sim. Tadã! Foi incrível, não é? Aposto que todo mundo gostou. Provação, Estela. Pergunte por aí. Mas espera, espera, espera. Não pergunte de cara sobre ela. Deu uma disfarçada. Veja bacana, tia pezuna. Tá, vamos perguntar. Pergunte o que achou das peças. Tá, quem que a gente me convidou? Eu não faço a menor ideia. Na dúvida, a gente fala com todo mundo. Gente, o que vocês acharam da peça? Você passou o dia inteiro fazendo o quê? Esse barato precisa de cozeiro, inclusive. A gente já deu a comida pra eles. Mike nunca ia acabar com as mãos de ninguém. Ele era um cara muito fofo. Safo. Ninguém ia conseguir pegar. Essa noite, Mike entrou no carro. Provavelmente já tinha tomado todas. Eu vou com o carro por cima da ponte. E caiu logo. Ah, e não acordou mais. A cama do hospital por seis meses. Sem conseguir se mexer. Ainda assim, continuou aparecendo ele. Quieto, não é perigoso. Dá pra ser um ódio no seu rosto. Ah, ele não queria estar naquela cama. Mas pelo menos não por tanto tempo. Oh, caramba. Volta. Não levanta voo, não. Novo. Bem, novo. É um merdinho, parece do nada. E me acerta com o bastão de beisebol. Nem vi o cretino. Meu corpo fica todo mole e cai no chão. Mike fica vermelho. Igual o tomate. Ele agarra o cara que, aliás, tava batendo em mim com o bastão. E atina a babaca contra o carro. E a gente lá quebrou. Aí fica coberto de vidro. Aí não para de gritar. Meus olhos e meus olhos. Tem sangue ainda saindo dele. E o Mike, cara? O Mike ficou rindo. E que aquela risada? Aquele que me ajudava a dormir. Não levanta voo. Eu tenho que perguntar da peça pra vocês. Come, sei lá. Bico melanesa. Coisa de graça, tá aqui, enfim. Não dá pra falar da peça, pelo amor de Deus. Da cabeça. Ih, o pêssego, entendido. Ele não quer falar. Eu acho que ele não foi pra peça. Vó, vó, cadê você? Vó? Não, a vó não vai tá aqui, que ela não vai conseguir subir tudo. Ela tá idosa, mano. Ela não sobe essa escada. Tá na sua casa, vó? Não, ela não tá na sua casa. Vó, pelo amor de Deus. Cadê você? Você tá no início do barco, vó? Vó, você não viu. Vó, você não subiu isso tudo, vó. Certeza. Aqui, a vó. Vou ter ficado em casa olhando o mar. Nossa senhora. Ela achou a peça uma bosta. Sério? Mesmo? Tô não dizendo que gostaram? Ah, ah. Não foi isso, não. Muito, muito mesmo. Tem certeza, Chabelzona? Não sei, não. Mas estou muito convencido. Ah, não dá pra ver no seu rosto. Eles disseram que gostaram, mas não foi boa. Foi horrível. E eu não fui bem. Eu sei disso mesmo. Você tentando me esconder de mim. Não consigo fazer nada direito. Nunca mais vou fazer outra peça. Odeio isso. Momento de crítica, né? Vó, você tá ganhando falar comigo? Mano, deixa eu colocar esse barco pra mover lá pra... pro carinha lá, que eu esqueci o nome. O Jack, né? Eu acho que é o nome dele. Senão a gente vai ficar parado aqui conversando com todo mundo, né? Vamos pra cá já, ó. Vamos lá falar com o Jack. Vou tentar falar com a vovó. Vovó, eu tô chegando, hein? Não me abandona, avó. Espera por mim. Ah, Estela! Estou sentindo do nada todos os ossos. A estação está péssima de mudar. Vamos dar uma olhada nas flores? Você não lembra? Quando eram as vizinhas, os jardins do nosso prédio tinham anêmonos vermelhas belíssimas. Toda primavera ficava tão surpresa quando elas filoriam. Parecia até que você achava que era mágica. E ficava perplexa pensando como foi aquela sobreviveria no inverno. Bem, flores não resistem. Elas não esquecem da vontade de germinar. Deve ser o sol. Deve ser o calor dela. E disse que eu mais gosto em você, docinho. Você era sempre o ponto alto do nosso de mil dia. Ainda bem que fomos vizinhas. Vizinhas. Era isso, avó? Tá. Então vamos ver se o pêssego tá pronto. A gente não deu uma olhada, né? Nele. Quando a gente tá caminando pra falar com o nosso tio Jack. O amigo do Jack. eu não faço a melhor ideia se é nosso tio. Mano, é que nesse jogo Spirit Fire todo mundo é parente da Estela. É impressionante, velho. Vamos tocar nas árvores aqui. Nossa farm diário, né? Toca. Mano, eu não faço a melhor ideia do que acontece se eu tocar na árvore ela gera gera frutos, né? Dá o desce e solta os frutos. Mas tá aqui os primeiros pêssegos. Eu tenho que juntar só 100. Né? Vai demorar? Provavelmente. Mas já chegamos. Isso que importa. Beleza. Vamos ver aqui. Tio Jack! Venha falar com a gente. Você nos chamou aqui. Você nos convocou. Estamos aqui para fazer a nossa missão. Tio Jack. Deixa eu ver onde ele está. Tio Jack. Ele tá lá em cima, né? Ah, fila. Pelo menos um entrou. Um entrou. Sobe, sobe tudo. Onde eu subi aqui mais ainda? Aqui é a escada. Vamos sair daqui. Sobe aqui. Sobe aqui de novo. O Jack, você vai sair dessa porta agora para entrar? Ótimo! Ei, Fred, Fredita! Você veio! Sabia que podia contar com você! É ótimo receber visita também! Hein? Merda! Ele é... Ele é... Trabalho! Isso aí! Eu tô muito atolado. Era piorado a coisa lá de cima. Tá dando um monte de trabalho que é de costume. Ah, não posso deixar meu posto. Seria perigoso demais pra ela. Escuta, eu preciso que você arrume um gru de pacientes. Eles passaram o dia todo reclamando coitados. Vai até que eles fossem incapazes. Enfim, vai lá no refeitório e pega uma bandeira de comida. Qualquer coisa serve, tipo um hospital. Vai lá esperar o serviço de restaurante cinco estrelas. Eles preveram comida. A história não gostou nada disso. Eles vão calar a boca um pouquinho e com sorte eu já teria terminado aqui. Tá. Uh! Vamos descer aqui. Dá boia? Eles estão sem palavras. Isso. Aí você não pode falar palavras normais. É verdade. Isso aqui tem pra hoje. Se não gostou, ninguém é obrigado a comer. Papá nutritiva. Meu Deus do céu. Chegando, hein? Que que é isso, hein? Vai dar isso que eu tinha que pegar pra ele, não? Distribua comida do refeitório pra três pacientes. Ah, tá. Você é um paciente? Este lugar está aqui nos pedaços. Temos que fazer alguma coisa. Tá, ele não é paciente. Paciente vai ser aqui pra baixo, né? Mas eu não consigo descer tudo? Você é paciente? Eca! 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 É cote! Não gostei dessa comida. Foi um? Acho que foi pra um, cara. Ah, então. Pra ele que não é paciente, então tem que ter procurado na ilha, né? Ah, vou ver pra você. Já dei... Você. Toma aqui, ó. Garanta que é gostoso. É uma delícia, tá? Isso é um absurdo. Não, sério. Olha essa comida. A gente deveria fazer greve de fome. Meu Deus do céu. Eu sou faminto. Talvez eu mais tarde. Posso passar pra cá? Tá bom. Próximo. Cadê? Tem mais alguém aqui? Alô? Gente, precisa dar mais uma comida pra alguém. Vixi. Não vou encontrar ninguém, né? Esse é um problema grave. Ah, tem mais gente aqui. Toma. De novo isso? Eu sou chato pra comer, sabe? De verdade. Como praticamente qualquer coisa. Mas dá pra variar um pouquinho, sabia? Pronto, entregamos. É uma gororobinha gostosa, gente. Saudável. Comendo de hospital é bom. Só que não. Comendo de hospital é horrível. Deixa eu vir aqui. Pronto. Ei, não tô ouvindo nada de ladainha. Interessante dos pacientes com fome. Você alimentou eles, foi isso? Que ótimo. Menos coisa pra eu fazer. Mais coisa pra eles comerem. Olha, eu admito que no começo eu fiquei com medo de você não seguir as processos de metros. Mas você conseguiu. Uma guerreira. Uma guerreirinha. Uma servente exemplar de verdade. Enfim, valeu mesmo pela ajuda. Enfim, algo que me diz que eu vou precisar da sua ajuda em breve. Até no nervosismo. Até se acalmando por nada. Tá bom. Pedido concluído. Agora é só pegar os pêssegos e progredir nossas missões aqui, né? É, formar os pêssegos. Então quando precisar de uma missão nova a gente formar os pêssegos você já sabe que a gente volta com vocês, né, mano? Então, até já já. Mas nada, foi eu botar o pé no barco que chegou um piado de missão. Eu tava indo colocar a gente pra mandar botar o barco. Vamos ver aqui se tem tanta missão. Pelo amor de Deus, gente. Colega! Qual é o seu problema? Você ruinou toda essa droga de repoperação? O comprador foi bem específico sobre a carga dele. O que eu vou fazer com o cenoura e pisciclo? Você é a pior sócia que eu já tive. Bem, não consegue nem atender um pedido direto? Meu irmão, nunca ia meter os pés pelas mãos desse jeito. Acho que ia dar certo. Vamos. Você não estava pronto pra ir além. Eu não devia ter confiado em você. Ah, droga. Ouça, vamos. Conheça um lugar. Chama Portão Eterno. Melhor ir agora. Hum, já foi um. Ih, eles vão se despedir da gente. Irmãos até o fim. Tá. E você? Ei, você aí. Estou... Estou sentindo um tocado de dedos ossos. O tempo está mudando. Vamos dar uma olhada nas flores. Você não lembra? Quando eram as vizinhas... A gente já lê isso aqui, né? O jardim tinha umas flores bonitas. Você ficava toda surpresa quando elas brotavam. Parceria até... Ah, esqueci. As flores são tão fortes. Eles não esquecem de ter vontade de eliminar. Até sentir o sol. Isso eu ia mais buguar sem você. Você sempre foi. Ainda bem que fomos vizinhas. E se nós procurássemos um lugar novo pra morar? Tá. Leve, bebe, apertou a terra. Nossa, eu vou despedir duas pessoas nesse barco. Dia de despedidas, hein, gente? Eu falei pra vocês que ela chega no final da série, né? Eu avisei. Eu falei. Ele está bem caminhando para as últimas missões. Eu acho que agora vai ficar só com o Stanley e com o Jack quando ele chegar. Isso é triste, né? Foi uma série que deu início ao canal. Mas fazer o quê? Tudo que é bom chegar ao final. E a gente não pode chegar a ser o final dessa série maravilhosa, né? Fico triste por isso. Então eu estou me caminhando para o final. São os últimos episódios de Spirit Fire. E é pra história do ovário que tem que terminar essa série também, tá? Bom, vamos lá. Vamos levar o Bruce e o Mike e a nossa boa querida avó, Beverly. Quando chegar eu volto com vocês, beleza? Então, até já já, meus amores. Bom, paz, a gente chegou aqui, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Eu estava dando uma olhada e nesse lugar aqui, em Farol de Hirakashima, tem um espírito. Então a gente tem mais um espírito a ser o Will... Ah, não sei se o nome dele, velho. Nosso tio. Quem é que pode mandar mensagem pra gente. Socorro! Perdi a gente. Me ajuda, por favor. A gente vai lá. Eu vou pegar a nova missão do espírito também. Vamos falar primeiro com o Bruce e o Mike, que eles pediram sair primeiro, né, do barco. Vamos ver. Temos que conversar. Eu tenho um dado meio... Você sabe. Quer dar uma volta? Quero. Isso é bem. Tá, vamos dar uma volta com eles. Acho que a gente vai andar pro barco, né? Deixa eu esperar eles lá. Eu acho que eles vão respirar o mais rápido que vai chegar no barco, mais rápido que a gente, provavelmente. Vamos esperar eles aqui. Vem, Fio. Vem, Fio. Vem, Bruce. Vem, Mike. Chegaram. Quase me esqueci. Escute. Vamos lá, lembra. Vamos só embarcar. Não consigo fazer esse trabalho assim, meu irmão. Vamos conversar e acabar logo com isso. Tô esperando vocês aqui, Fios. Vem. Vamos nessa. Temos dois espíritos pra levar aqui. Temos dois espíritos pra levar. A gente vai pegar mais um agora com... Vem ficar com três de novo. Não planejei essa vida pra mim, meu irmão. Construiu a minha vida me chamar de tagarela. Eu falava pelos cotovelos. Ele nunca calava a boca. Mas agora eu não quero falar. Acho que o que vou fazer com meu irmão é dar um tempo para ele ouvir. É... E pensar que varia um porco. Até parece. Na minha idade não é possível. As pessoas não mudam. Qualquer um que disser o contrário está mentindo. Ou tentando lhe vender algo. Prefiro ser sincero comigo mesmo. No final das contas, posso ser um idiota por isso. Posso ser um irmão leal. E esse cara aqui. Nada dessa merda importa. Absolutamente nada. Mano, esse lugar é muito bonito. Toda vez que a gente vai levar um espírito pra ele aceitar o final dele, né? Livrar uma constelação. Eu sempre falo, esse lugar é lindo. Mas sabe por que estamos aqui? Porque eu não tenho muita imaginação. Não consigo ver além das minhas ruelas. Da minha cidade. E meus amigos e minha família. E é mais importante. Ainda não consigo ver uma vida sem meu irmão. Se ele for, eu vou. É curioso é que ele se foi há muito tempo. Eu só não queria admitir pra mim mesmo. Eu me segurava as coisas do passado. A minha reputação. A minha casa. O meu carro. O que que fosse. Foi bem quanto durou. Sabia simplesmente nada mudou nada. Do jeito que for, continuam sendo filhos da Mari e de Stout Bride. Não sei o nome dos caras. Nada. Nada nunca vai mudar. Nem mesmo no fim. Certo, Mike. Respire fundo. Tá. Esse lugar é muito bonito. Ah, que bonitinho. Ele dá com a fugadinha. Ó. Vamos ver que a história é essa de que todos falam. Eu lhe mando o cartão postal, garota. Um abraçozinho, obviamente. Ah, quero que eu banheira. Na moral. Eu gostei muito do Bruce do Mike, velho. Tchau, Bruce do Mike. Cara, eu quero um hashtag no exato momento dos comentários. Adeus, Bruce do Mike. Não entendi muito a excursuração. Só entendi que tem um beija-flor ali. Só isso. Mais nada. Vamos levar a nossa vovó agora. Ixi, tem coisa aqui. É verdade, gente. Na verdade, a DLC é junto com o final da história. Eu não mostrei isso pra vocês, né? Então, provavelmente, esse é o final do jogo. Eu acho. Ou não. Não faço ideia. Vamos ver. Calma, deixa eu ver o bagulho. Eu queria ver que tem coisa aqui em cima. Olha aí. Tinha que perder coisa aqui, tá? Ou não. 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 Tá, agora eu não sei se a gente ia perder ou não. É... Acho que a gente ia perder nada. Tá, tem como subir. Nossa, que susto. Eu fiz o que dá pra subir. Calma. Sobe aqui. Sobe aqui. Realmente não tinha nada. Pode subir. Ah, curiosidades. Dá pra cá? Tem. Tá, hein? Isso eu não entendi. Ela tá abraçando um coelho? Tá. Eita é a pomba. Ah, o fim da Estela. Acho que realmente é o final do jogo, gente. Meu Deus. Tem muito lugar pra gente ir. Tem que tocar uma música aqui? Não. Isso aqui a gente tem que tocar uma música. Tá faltando a volta aqui, meu filho. Ele tá indo. Compreendido. Compreendido. Aqui estamos de novo. Barqueiro dos Espíritos. Pela última vez. Frágil. Impotente. Só suave. Murmuro. Em meio do silêncio. Palavras. Sussurradas. Uma simples pergunta. Por que você escolheu esta vida, Estela? Por que você passou conduzindo os outros em seus momentos finais? Sua vocação era um dever afetuoso, nascido da compaixão. Ou uma demonstração de egoísmo, de eterna incerteza. Você fez isso por eles. Ou por si mesma. Para me conhecer e se acostumar com a minha presença. Para me conquistar. Sou mesmo intimidador para você agora? Ou ainda sou sobreterrível. Uma ausência esotertecedora. Lembra? Quando seu corpo falhou, você entendeu. Você tinha visto mil vezes. Sabia que eu iria. Você lutou com a coragem. Mas sofreu mesmo assim. Eu estava no fundo do seu coração. Como eu sempre estive. Em seus momentos finais. Você aceita esse meu chamado? Lentamente, desse seu último suspiro. Aqui estamos. Você já sabe que é o fim. Mas você não está só. A coelha está pelo amor da sua mãe. E agora da sua irmã. Ela está aqui segurando a sua mão. Agora vai. Você não está só. Bom, terminamos o jogo. Ah, bonitinho, né? Eu acho que foi o final do jogo. Tá. Não sei se foi o final do jogo ou não. Bom, o jogo não terminou. Vocês entenderam. Só que... Vocês entenderam que tem um DLC agora que a gente tem mais o que fazer. Mas eu acho que esse foi o final do jogo. É tipo eu vou mostrar de novo? Ah, eu queria estar com um bagulho de jogo novo. Bom, mas vocês entenderam que já era, né? A gente lançou o jogo. Esse foi o final do jogo. Que meio sem sentido, na minha opinião. Mas está cheio de uma coisinha aqui. Tudo bem. Temos que levar a vovó. Oh, caramba. Me jogaram longe pra caramba. Não diga no Power Tire de novo. Eu volto já, já. Calma aí. Calma aí. O jogo me jogou longe pra caramba. Bom, rapaziada. Voltamos aqui pra falar com a vovó. E como eu ia estar dizendo. Essa aqui a gente vai começar a DLC no próximo episódio. A gente começou já. Mas esse foi o final do jogo. Espero que tenham gostado da Spirit Fighter. E não acabou o jogo. Relaxa. Vai ter pelo menos um ou dois episódios ainda. Terminando com... Ou mais episódios. Não sei. Ou não. Não sei. Pode voltar um ou dois ou três episódios. Pra realmente finalizar a série. Porque tem as DLCs que a gente está terminando de fazer. Aqui já está a vovó já a DLC, né? E espero que você tenha entendido. É meio confuso. Porque eu comecei o jogo junto com a DLC. Eu sei... Enfim. Vamos levar a vovó pro Portão Eterno. Minha veinha favorita. Você se lembra? Lembra dessas flores? Eu não. Acho que está na hora. Hora de admitir. Não consigo mais continuar. Você sabe que ainda temos que ir, né? Vizinha. Sim. Obrigada. Vamos embora, vovó. Vamos com ela. Bora, vovó. Bora, vovó. Bora, vovó. Vovó, você demora demais. Posso te levar no braço, vovó? Você é pequenininha, dá pra te levar. Nossa, a vovó demora dois séculos. Mas enfim, mano. Spiritfire foi um jogo muito bom. É um jogo que eu me diverti bastante. É um jogo com bastante história. Personagens maravilhosos. A história em si é linda. E agora tem mais a DLC. Que a gente está terminando de fazer. Precisa pegar dois personagens. Que eu não peguei ainda. Que é o Jack. E o que a gente vai descobrir já já. Que eu não consigo ver aqui no mapa. Né? Infelizmente. Que é um personagem que eu já sei que é. Parece um dragão de Komodo, se não estou enganado. Que a gente vai pegar ele nesse episódio ainda. Eu acho. Ou não. Eu acho que no próximo episódio a gente pega ele e o Jack no barco. Se tudo der certo. Bom, bora lá. Levar pra vovó. Bora, minha velha favorita. Eu... Eu sei. Eu... Eu me lembro. Você não? Essa vizinha. Nós... Nós já estivemos ali como as flores. Esse lugar é lindo. Eu posso falar isso para mil vezes. Esse lugar é lindo. Nós estivemos ali. Naquele... Naquela construção. Quase parece a parede. Você e eu. Nós fomos... Nós fomos vizinhas. Nós fomos, vovó. Ai, cara. Que um jogo maravilhoso. A arte, mano. Do jogo. A história. Tudo é muito bom, mano. Eu tô triste porque a gente já fica chegando ao final da série, tá ligado? Mas eu tô feliz porque a gente vai gravar outros... Outros conteúdos para vocês, né? Novas séries. Gravar novas e continuar novas, né? Que a gente não terminou muitas séries aí no canal. Eu tô feliz. Com você? Estela? Claro, vovó. Você sempre pode contar comigo. Ai, cara. Tô triste. Chate. Chate, ó. Isso é uma oportunidade, mano. Segundo a descrição é o... Link do nosso canal de lives. Lá da Twitch, tá? Então clica lá. Vai assistir lá. Que tem live que você faz live todos os dias. Adeus, docinho. Ai, que bonitinho, cara. Ai, velho. Ai. Tchau, babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab E virou mais uma estrela. Ai, cara. Esse dá pra entender que é um pássaro. Tá mais um armário. Na moral, você também quer ir embora, Stanley? Já? Minha bondou também, Stanley. Estela. Eu andei pensando na minha peça e que as pessoas não gostam dela. Tudo bem. Como a mãe dizia direito delas ter opinião? Não tenho, eu sou muito triste com raiva por causa disso. Tem coisa na vida que não dá pra controlar, né? Igual, Chapeuzona. Acho que não posso mais ficar aqui. É melhor a gente ir para o Portão Eterno. Você vem comigo? Ai, eu estou com medo. Acho que não gosto muito de parar em lugares novos. E parar se você vier comigo. Tudo bem. Ai, demais! Stanley, você também vai me deixar! Ah, mano. Esse é um vídeo de despedidas, literalmente. Quando eu falei que estava caminhando para o final da série, vocês acreditaram? Olha aí, mano. A gente estava acreditando, literalmente, mano. A gente já está aqui. Ai, mano. Stanley, já estamos aqui, já. Ai, Stanley. Já podemos ir? Você decide. Vamos. Obrigada. Ah, mano. Quando eu disse, rapaziada, a gente tem que ser os últimos episódios da série e vocês não estão acreditando. A gente está finalizando quase tudo em um episódio só. Mano, eu acho que o próximo episódio é o episódio que a gente vai realmente finalizar a série inteira. Tá? Eu acho. Eu tenho quase certeza. Sem plenho de certeza. Porque no próximo episódio eu vou ver se a gente começa missões do outro personagem. Provavelmente o Jack vai chegar no barco. E é isso. Vai ser o final, tá ligado? Porque vai faltar só dois personagens agora. Pelo menos eu acho. Quase me esqueci. Eu gostava quando erramos só nós dois. Fazendo experimentos indo atrás de sombras de pó. Não esqueça de fazer isso de vez em quando. Ah, não estarei lá. Me após que ainda vai se divertir. Ah, ele está chorando, gente. Ah, velho. As pessoas podem ser malvadas. Muito malvadas. Porque elas têm que ser assim. Minha mãe? Ah, era malvada às vezes. Como eu e meus amigos depois da minha peça. Fico triste quando as pessoas não são malvadas. Às vezes choram quando fico triste. Mas quando me lembro, eu me lembro que o papai costumava dizer. Stanley, as pessoas não são más, de verdade. Às vezes são as intenções de virtude para combinar o que eu menino eu. Ah, não odeio seus amigos. Eles não são pessoas más. É o que o papai diria. Só fazem as coisas ruins às vezes. Nunca quis decepcionar a mamãe. Nem fazer as pessoas não gostarem de mim. Não quero fazer as coisas ruins. Mas as pessoas, às vezes eu faço. E sempre me arrependo. Não acho que isso me faça ser mal. Você acha que a mamãe vai decepcionar comigo? Decepcionar porque eu tive que ir embora? Eu tentei. Tentei mesmo. Mas acho que não vou conseguir. Gosto muito quando eu ganho. Mas quando eu conseguir dessa vez, acho que está tudo bem. Não tenho problema perder às vezes. Acho que está tudo bem mesmo. Estou tentando muito ser corajoso. Mas eu estou com muito medo mesmo. Queria ser um super-herói. E não ter medo nunca. Torcia tanto para que isso fosse um pesadelo. Se for um pesadelo, por que eu não conseguia acordar? Eu tentei. Tentei e tentei. Queria acordar. Sempre dizia a mim mesmo. Stanley, quer acordar? Mas nunca dava certo. Eu nunca concordava. Tudo parecia tão real. E me deixava triste. Tudo tão triste que eu não conseguia pensar em nada além da testreza. Você vai tomar conta do Jacob, não é? Jacob é um bom pesouro. E meu amigo. Exatamente como minha peça. Mas dessa vez eu sou um ator principal. Farei um bom show, eu prometo. Ah, véi. Ai. Eu estou sentindo estranho. Sinto frio. Queria que a mamãe estivesse aqui. E o papai. Mas ela está aqui, Chapeuzana. Gosto muito de você. Espero que seja como pegar no sono. Ai, caramba. Não, não. Não, não. Amém. O que é isso? Um diamante? Capuz? O que é isso? Não tem escolha. Queria poder ouvir sua voz. Preferi ouvir você gritar. Lily, saia do meu quarto. Preferi ouvir você rindo. Ou até preferi ouvir você roncando. Deixa eu chegar mais perto. Mamãe está dormindo. Está tarde, eu sei. Nossa, eu atrasei duas horas. Desculpa de novo. Não espanta, a mãe tem ar capotado. Tenho uma surpresa para você. Passei em casa ontem, peguei algumas coisas. Bom, duas coisas. Primeiro, cadê? Ah, aqui está. Vai lá. Uma garrafa puro de malde de reserva secreta da mamãe. Não se preocupe, eu bebo e falo por nós duas. É isso. Ah, esse é o âmbito de fotos? Tem algumas bem boas. Fotos de bebês fofinhas. Reuniões de família. Festas embaraçosas na faculdade. Tudo o que tem direito. Vamos começar do início. Estela, a bebê é adorável. Nossa, é uma fofura. Então, deve ser crime. Só um instante, vou encher meu copo. Ah, olha essa aqui. Ah, você está tão pequena. Quando foi tirada? O que dizia no verso da foto? Calma. Ah, a Alsácia, 1973. Tá, novo pedido. Encontre esse Lili no altar do Homemberg à noite. Tá bom. Vamos pegar a coisa que está com a casa da avó. Bom, o cara do Stanley. Beleza. A gente precisa ir para onde? Altar de Homemberg. Onde está Homemberg? Está aqui perto? Bom. Homemberg. Fica aqui, né? É. Vamos para lá pegar um bagulho aqui. Bom, vamos chegar lá em Homemberg e eu volto com vocês. Bom, a gente chega em Homemberg. Vamos falar agora com a nossa irmã. Ah, sim. Nossa visita anual à casa do Atu. Ai, com o mar. Sua família inteira veio. Essa é tu eu. Olha só o tia Atu. A nossa churrasqueira, claro. Olha a sua cara. Com o molho barbecue da cabeça aos pés. Ah, que fofo. Amanhã você vai adiante. Tão jovem, mas tão cansada. Veja os olhos dela. Os olhos de quem não anda dormindo direito. Boa, Estela. Deixando a mãe acordar a noite inteira com o seu choro de bebê. Que bom que a mãe estava dormindo melhor agora. Ela precisa descansar. Além do mais, posso falar com você sem ninguém para perto. E tomar uma bebida. Muito bem. Vamos para outra página. Ah, alguma do meio. Outra foto. Quando morávamos na França. Gwen estava nessa. E estava só pedalando. Você e Gwen sempre saíam na frente. Me deixando para trás. Acho que ninguém gostava de ter irmãzinha de colega zanzano por perto. Ah, quando eu era jovem, eu admirava tanto. Lembrei daquela... Desaparecia por meses, então. Surgei do nada. Eu achava tão incrível e confiante. Mamãe e papai amavam. Ela era uma espécie de encantadora de parentes. Nossa casa era tão... A cara dela, eu acho. Ah, tem um cartão postal na próxima página. Ah, é do Japão. Acabou? Encontre Lili no altar de Furugal à noite. Tá. Vamos para o Furugal, então. Estamos terminando o final do jogo. Tem história do jogo. Depois vai ser a DLC. Então, bora para o Furagawa. Também Furagawa. E bora continuar a história, né? Chega mais, irmã. Esse álbum de foto faz você parecer bem viajado, irmã. Ah, escuta bem. Que eu vou ler o seu cartão postal. É embaraçoso. Ah, só um instante. Deixa eu lembrar da minha famosa imitação da Estela. Querida mãe, pai e Lili. A viagem tá sendo incrível. Até estou fazendo amizades. Ah, que coisa... Ah... Infant... Infadonha, diria de se dizer. Desse jeito, as férias de verão vão acabar rapidinho. No fim da semana passada, fui para... Ah... Chicaragawago. Chichiracawago. Da prefeitura de Toyama. Participei de um passeio guiado pela visitar os arrozais belíssimos. Foi uma paisagem tanto. Bem do lado de uma casa incrível de sopa. Era especialmente bonita de noite com o brilho do luar. Ah, Estela, sou safadinha. Ah, é um curador de artes da Alemanha. Ela está montando uma exposição em Nagasaki. Um passeio foi um japonês, então ele me ajudou com algumas nuances do idioma. Passou o endereço dele e me convidou para o evento. Estou morrendo de saudades. Mal posso esperar pela visita de vocês daqui a alguns meses. Estela. PS. Não entre no meu quarto, Lili. Eu não entrei. Nossa, você era tão extrovertida. Não lembro de ter sido assim nunca. Ah, tão cheia de vida. Eu sempre fui meio dramático, por assim dizer. Você foi na exposição de Gustav? Esse era o nome dele, né? Não chegamos a fazer aquela viagem para revê-la. Papai ficou doente nessa época. Tínhamos probleminha para andar. Mas seu corpo estava inchado e tudo doía. Não entendi por que esconderam isso de você. Provavelmente sabiam que você voltaria sem que contassem. Foi para cuidar dele? Ah, eu vi que o papai ia ficar cada vez mais doente. Não pude fazer nada para ajudar. Ainda lembro da sua cara quando voltou para casa. Por um instante foi como se não o reconhecesse. Vamos em frente. Você nunca teve medo da morte, não? Você fez dela o seu mundo, basicamente. Aposto que tem algumas fotos de mudança para o Monte Trial Retro-Rio. Vamos dar uma olhada. Bom, lá vamos nós. Vamos para a altar de Oxbury à noite. Então, bora lá. Bom, chegamos aqui. Vamos continuar a história. Seu primeiro apartamento em Montreal, não é? Quando você saiu de casa para viver na cidade grande, minha irmã é maior tomando seu próprio rumo. Era um lugar... Era uma espelunca. Eu sinto muito, irmã. Era assim. Você podia decorar o quanto quisesse. Sempre ficava com o cheiro de que seus vizinhos estavam cozinhando. E derrapava ouvi-los brigando. Seu aluguel era bem barato, provavelmente. Além disso, você estava totalmente sozinha. Sem companheiro de quarto. Bem, completamente sozinha, como o da Fodel. Falando nele, ainda estou puta por ter levado o gato lá de casa. Não lembro de conversarmos muito naquela época. Você é ocupada com o trabalho. Eu ainda estava na escola, sem prestar muita atenção. Não tínhamos muito em comum, eu acho. Exato a morte, talvez. No meu caso, depois que o pai... Eu tive que fazer algumas coisas. Estava tentando sublimar, mas a morte continuava vindo mesmo assim. Não sei como você consegue lidar com ela constantemente. Trabalhar no hospital com tanta gente no final da vida. Ao seu redor, o tempo todo. Ajudar as pessoas que estão sofrendo bem na sua frente. Tinha a Summer. Ela não faleceu rápido. O câncer continuou dentro dela e não apressou. Até deu alguma esperança para ela, mas voltou ainda mais cruel. A mãe ficava arrasada. Talvez tenha sido melhor a Rose não estivesse mais lá para ver isso. Rose não era tão frágil boazinha. Perdeu sua querida Summer e teria parte do seu coração. Lembro que ia na casa da Summer com a mamãe, ver todas aquelas plantas e sentir o calor. Parecia uma sauna. Ela dizia alguma coisa sobre corpos e todas as outras coisas vivas. Principalmente as plantas. Só lembro que ficava irritado e suar em bicas. Em seguida vieram as amigas que você fez no caminho. Aquela Giovanni, a esposa dele, Astrid. Pelo que falou deles, eram basicamente seus avós adotivos. Bom, a gente fez muita merda escolhendo aquela escolha que o Giovanni da Summer, da Astrid, quer dizer. Mas tudo bem. As histórias que eles cantavam, as tradições e as mentiras e a mágoa. Todas aquelas dores na cabeça. Dá para imaginar que o Giovanni fez a Astrid passar, mas ele ainda estava do lado dele no fim. Mesmo que já estivesse seguido a vida. Mesmo que eu tivesse encontrado outra pessoa. Ele foi Gil dela, primeiro e único. Para sempre. No fim, os dois sabiam que só tinham um ao outro. Assim que eu queria partir, irmã. Segundo a mão da pessoa que amo. Acho que preciso de outra bebida. Talvez esticar minhas pernas um pouco. Volto já já. Não sai daqui. Perito concluído. Encontre Lili em um altar de aterragem de Bromeg à noite. Bora para o altar. E já sabe, quando chega lá, a gente volta. Estamos aqui para continuar a história e vamos lá. Ah, oi, Boi. Está aí. Sinto informar que não havia nenhum médico bonitão nos corredores. Olha só para você, tão frágil. Mas mesmo na cama, no hospital, continua maravilhosa. Bom, essa garrafa de um risco está na metade. Vamos dizer que você bebeu o resto. Lembra daquela telefone que você me deu ano passado? Você tinha dado um tempo do trabalho. Tive que ligar para o centro para saber. Ah, ele tirou uns meses de folga para receber uma notícia ruim. Ah, que jeito esquisito de descobrir que sua irmã não está bem. Ah, então você me ligou umas duas semanas depois. Era umas duas da manhã daqui. Só foi sua trêmula. Dá para ouvir que você respirou no fundo. Você começou falando sobre o ar e as árvores de sua volta. Nada de... Oi, Lily. Nada disso. Não estou bem. Nada disso. Você estava falando sobre o ar e as árvores. Por isso que estava frio. E que queria parecer a morte mesmo aqui. Eu nem sabia onde era aqui. Houve um silêncio. Então você disse que estava... Estaria em casa uns poucos dias. Ah, eu não sabia o que pensar. Você estava tão lâmbula? As coisas todas foram um sonho? Fiquei com medo. Você voltou e contou o diagnóstico para mim e para a mãe. E agora estamos aqui. Mamãe está acordada. Ah, eu estou acordada. Em segurança, sua mão. Ah, se puder me ouvir. Ah, eu te amo tanto, irmã. Você não está mais sozinha na floresta. Ah, estamos aqui, Estela. Você nunca ficará sozinha. Você nunca ficará só. Tá, última viagem. Para onde a gente vai agora? Ah, leve Estela e da Flodeu para o Porto Eterno. Ok, vamos lá. Onde eu vou pular? Deixa eu pular onde? Vamos pular aqui. Quando chegar lá, a gente volta! Bom, estamos chegando no Porto Eterno. Acho que agora vai ser o final realmente da história, né? Para depois a gente começar as DLCs. Infelizmente, né? Vamos lá. Aperta esse ponto, não há como voltar atrás. Você quer continuar? Ah... Sim? Eu acho que dá para fazer a DLCs depois de acabar o jogo, né? Teoricamente, daria. Bom, também se não dá para continuar as DLCs, essa trilha durou bastante tempo no canal e ela está aí finalizando. Independente, né? Eu acho que dá para continuar as DLCs para o final do jogo. Eu acho. Ah, gente, foi um jogo muito bom. Muito bom. A história do jogo é muito boa. A DLC está muito gostosa de jogar também. Ah, eu não sei se dá para continuar depois de ter diferença aqui. Eu espero que dê, de coração. Ah... Ah, se não, a gente não acaba ela, acaba a série que acabou por aqui. E... Cara, eu gostei muito do gráfico do jogo. O gráfico do jogo é maravilhoso. A história do jogo é maravilhosa. Os personagens que a gente encontra, eles são maravilhosos. São os personagens principais que são os espinhos do nosso barco, nossa família, né? Teoricamente, amigos e famílias. Ah... Também, mano... Os personagens que a gente encontra nas ilhas, esses espíritos, né? Que são a nossa família. São histórias muito legais. Conversar com eles é muito legal conversar com eles. Eles têm histórias bem boas. A gente nem fez as histórias deles, são as secundárias do jogo. A gente nem fez isso. Mas a história em si do jogo principal é maravilhosa. Se você tiver um tempo, tá ligado? Pra jogar o Splitfire, tire um tempo pra jogar. Que realmente vale a pena. É um jogo muito bom. Com personagens incríveis, histórias maravilhosas. E... Cara, a experiência desse jogo, o ensinamento que ele passa, é tipo, é maravilhoso, é incrível. É gostoso ver a história desse jogo. É tipo... Cara, nossa, é perfeito. Tipo, eu não tenho palavras pra dizer quão bom esse jogo é. Porque... Cara, é incrível, tá ligado? Ele passa uma lição de vida incrível pra esse jogo. E... Bem, a gente chega no final desse jogo, tipo, no final da história desse jogo, que às vezes a gente vai conseguir jogar DLC, caso a gente consiga, beleza. Caso a gente não, ok também. Mas, cara, é incrível. Incrível. Incrível, 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 incrível. Vamos ver o que a nossa marca fala pra nós. Pressione. Tchau, Dafodel. Será que o Dafodel vai com a gente? Eu não sei. Ah, ele vai com a gente. Enfim. Esse foi o Space Fighter, né? Tchau. 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 Tchau.